Aos poucos os supermercados paulistas estão deixando de distribuir sacolinhas descartáveis. Mas como uma alternativa para nós consumidores, eles podem fornecer a preço de custo sacolas biodegradáveis e sacolas retornáveis. Mas para que você não precise comprar essas sacolas, nós viemos até a loja da Ana Maria Souza para aprender como é que se faz uma eco bag prática. Confira o passo a passo. Anote os materiais necessários. Oito tipos de tecidos, estampado, liso e poá. 50 centímetros de tecido de algodão na cor cru. Máquina de costura. Placa de corte. Régua de patchwork. Cortador circular. Papel termocolante. Risco do desenho. Lápis preto 4B ou 6B. Tesoura. Ferro de passar. Linha para bordar. E agulha número 7. Olá, meu nome é Ana Maria Souza. Estou aqui hoje para ensinar vocês a fazerem uma eco bag prática. E a gente vai fazer os quadradinhos que a gente vai cortar na placa de corte, que é 11 por 11, o tamanho do quadradinho. Tá? Que vai ficar assim, depois de unido. Tá? Então aqui eu vou unir essa parte na máquina. Tá? Depois eu vou unir nesta parte. E aí é esse bloco, né? Que vai ficar aqui. Tá? Ó. A gente vai unir depois no resto da bolsa. Agora fica assim. Tá? Agora a gente vai unir essa parte com essa parte. Agora ficou um bloquinho. Depois a gente tem que igualar, tá? Olha. As costuras do outro lado, ó. Tá? Aí uma costura virada pra lá e outra virada pra cá. Pra não fazer volume. Aí a gente vai pôr o alfinetinho aqui, ó. Tá? E passar a costura. Mesma coisa desse lado. Um pra lá, um pra cá. Aí a gente coloca o alfinete. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as alças. Então as alças vocês vão cortar duas partes, que são duas alças, tá? De largura de 10 centímetros por 40 ou 50 de comprimento. Vai depender da altura que vocês queiram a alça da sua bolsa, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Cortar isso aqui ao meio, tá? Depois a gente vai dobrar uma parte pra cá. Essa outra parte pra cá, ó. E aí a gente vai passar a máquina aqui na beiradinha. E aí vai ficar assim, ó. Aí o que a gente vai fazer? O forro da bolsa. Então a gente vai colocar o forro da bolsa, a gente já vai costurar aqui, olha. Direito com direito. Aí vai ficar o forro da bolsa, aqui. E aqui o direito. E aqui também o direito, né? Porque agora vai ficar avesso do tecido com avesso do tecido, ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pedaço do tecido cru, tá? De algodão cru. Tem que ser, o tecido tem que ser todo de algodão, tá? Aí a gente vai fazer uma abinha que vai ficar pro lado de dentro, tá? Aqui tem mais ou menos 6 centímetros por 40 centímetros, tá? Então a gente vai passar aqui, uma costura aqui, pra segurar as alças. Aí fica assim, olha. Tá? Direito do tecido, direito da bolsa, a alça entre eles. Tá? Aqui a gente passa o ferro, né? Pra acertar aqui. E depois a gente vai passar uma nova costura pra segurar isso aqui que a gente costurou agora. Aí a gente vai costurar agora esse bies aqui, ó, que é 4. Pela extensão do tamanho aqui, da lateral da bolsa. A gente vai virar um pedacinho aqui e vamos fechar aqui, ó. Ela fica direito do tecido com direito do tecido de novo. Depois que a gente fizer isso, ela vai ficar assim, olha. A lateral dela vai ficar assim. Agora a gente vai fazer a parte da pet colagem. Aí a gente vai colocar o mesmo detalhe que a gente colocou na lateral da bolsa, a gente vai colocar na lateral do bolsinho. Depois a gente vai pra parte da termocolagem. Que aqui, neste caso, eu tô fazendo umas maçãs. Então, a gente vai pegar o risco das maçãs, que tá aqui. Vamos passar no papel termocolante. Pra quem não conhece, é esse papel aqui. Então, a gente vai colocar aqui em cima, ó, tá vendo? Aí você vai pegar o lápis e você vai riscar as partes separadas, tá? Precisa o lápis 6B, por quê? Ou 4B, porque ele é mais forte pra você poder enxergar o que você tá riscando. Feito isso, você vai recortar, deixando um espaço, tá? Uns 3 milímetros, mais ou menos. Aí a gente vai pôr o tecido lado direito pra baixo e o lado do avesso do termocolante no avesso do tecido. Então, a parte brilhante fica pra cima e o direito do tecido pra baixo. Olha, aqui você pega um fio de linha, que pode ser maior que esse. E você vai colocar os dois fios no buraquinho da agulha pra fazer essa argola aqui, tipo ponto cruz. Pra não ter nó pra começar o trabalho. Aí fica essa argolinha aqui. Aí você vai pegar aqui, olha, de dentro pra fora sempre. Então, você vai pegar de dentro pra fora, fazendo um ponto pequenininho, porque ponto grande é feio, tá? Eu não gosto de fazer ponto grande. Aí você enfia aqui e dá um nozinho, já tem o primeiro ponto. Aí essa linha, ela vai ficar um arco aqui, olha. Aí você vem na mesma direção do outro. E faz mais um ponto, olha. Ele já vai sozinho fazer o pontinho. Aí você vem de novo. Agora eu vou mostrar essa pronta pra vocês, olha. Tem dois modelos que eu fiz diferente com a bolsinha. Aí ela fica assim, olha. Aqui fica um bolsinho, tá? E aqui fica a sacola forradinha, tudo direitinho. Tem esse outro modelinho, também. Mesma coisa, tá? Só que o desenho de cima, eu fiz um outro tipo de patchwork. E tá pronta a nossa recobrega. É só dobrar. Então é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem alguma coisa, o telefone é 3012-3588. É só me ligar que estou às ordens. Um beijo pra todos. Tchau. 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 Tchau.